Eu não mereço nem um beijinho de agradecimento. Merece. Pra você não se esquecer de que eu ainda sou uma bad girl. Eu de Marte, tudo de Plutão, eu planeta, você não. Duas mentes diferentes, tentativas de concordância em vão. Eu, poeta, tu ativista, eu nos livros, tu na pista, à vista de todos os membros em mim. Meus gostos estranham os teus, mas eu não estranho você. A diferença não faz diferença se você, você. Eu no vinho, tu na cerveja, eu sozinho, tu sempre à mesa, cheia de gente diferente, que tu sempre finge gostar. Meus gostos estranham os teus, mas eu não estranho você. A diferença não faz diferença se você é você. Eu não sei. É só um vídeo. Eu não sei. Você está? Meus gostos estranhos? Eu não sei. Eu não sei. Acho que eu nunca parei pra olhar pro céu, sabia? Oi, oi, oi. Como estamos sensíveis. Aproveita e faz um pedido pra lua. Um amor pra ver se amolece esse coração de pedra aí. Eu pedindo amor, é? É, pode ser.